Este é um point break direita, é uma onda comprida, que depende também um bocado das ondulações e da direcção, é verdade. Pode dar uns bons trucs. Se inscreva no canal. É muito bom, divertido. O bom de estar aqui em Portugal é que se aproveita de tudo. Altas ondas, comida incrível, ainda tem toda essa parte histórica. E aí E aí E aí E aí E aí E aí